Quem entra nesse vídeo vai achar que é um vídeo numa pegada de cobrança, numa pegada mais negativa, mas não. É aquele velho vídeo que eu tenho uma parte boa e uma parte ruim, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra contar pra vocês qual vocês preferem primeiro. Eu vou fazendo o nosso momento merchan e eu vou pensando se eu conto a notícia boa primeiro, se eu conto a notícia ruim, mas o fato é, se classificar pra Libertadores de 2024 é a última grande missão do Atlético numa temporada onde ele falhou nas suas maiores missões. Nas missões onde ninguém ligava, ele foi até bem, como foi o caso do Campeonato Paranaense, mas aonde se tinha mais expectativa sobre ele, acabou dando moda. Vou primeiro pedir aquele like tradicional, pedir pra você se inscrever no canal, isso tudo é muito importante pra gente, pra gente aumentar o nosso número de seguidores, pra gente alcançar o tão sonhado 25 mil, né? É uma marca que eu quero bater, a gente também tem a meta de 10 milhões de visualizações, então a gente conta com vocês. Tem o meu Twitter aqui, arroba Marquesilho Thiago, quem tiver interesse de me seguir no Twitter, vou agradecer demais. E a KTO, que é a nossa parceira, vocês estão cansados de saber que a KTO tá com o canal 3 pontos pro que deve é. O QR Code aqui do meu ladinho te leva direto ao site da KTO. E todo dia de jogo, quando eu faço esse quadro aqui, que é o E-Forte, eu trago pra vocês uma odd. E a odd que eu vou trazer é que o Inter não vai marcar gol. É uma odd ousada, é uma odd difícil de acreditar, porque a defesa do Atlético toma muito gol, mas é uma defesa do Atlético que está melhorando. Então eu vou acreditar que a gente vai passar mais um jogo baliza zero, o Léo Link vivendo um grande momento. Deve ser o último jogo do Léo, né? No próximo jogo a gente já deve ter o Bento à disposição. Então eu vou comprar esse barulho do Internacional pra marcar. Não! Beleza, rapaziada? Entra lá no site da KTO, que você tem vários outros mercados, além de me ajudar. Mas tem mercado de gols, tem mercado de canteio, tem mercado de cartão, tem mercado de chute a gol, tem mercado de gol e assistência, que é um mercado que eu gosto bastante também. KTO.com, a melhor casa de apostas do Brasil, utilizem o cupom 3 pontos. Tô ficando bom nisso de merchan, tá? Tô ficando bom nisso de merchan. Eu vou começar com a notícia ruim. Ela é uma notícia ruim, porque todo mundo sabe, né? Mas é que eu acho que ela tá direcionadamente ligada à notícia boa. Assim como a notícia boa tá direcionadamente ligada à notícia ruim, mas uma coisa tem a ver com a outra. É a última grande missão da temporada do Atlético, né? Quando o Atlético começa a temporada lá, no início de 2023, aí tem uma entrevista do Paulo Turra, que eu acho que ainda foi em 2022, cara, naquele processinho ali, já que a temporada acabou antes, então tiveram alguns momentos de treino. O Turra falou sobre Libertadores, o Turra falou sobre Copa do Brasil, sobre fazer um grande campeonato brasileiro. E assim, nada que vocês não saibam, mas o Atlético não fez um bom ano nas Copas, que era algo que, querendo ou não, vinha sendo o carro-chefe do Atlético nas temporadas. E acaba sendo mais decepcionante ainda, porque a gente sabia que era um Atlético muito forte nas Copas, e a partir do momento que o Atlético não faz Copas Buys, a gente fica cobrando ainda mais, se questionando ainda mais, porque o momento ali das Copas não foi tão positivo quanto a gente imaginava. No Campeonato Brasileiro, é uma campanha mediana. É uma campanha, assim, ok. Então, nem nível de atuação, acho que dá pra dizer que o Atlético, ele agradou tanto a torcida. Então, de todos os grandes objetivos na temporada, a gente alcançou zero. Ah, Thiago, mas ainda tem uma temporada pra terminar. Mas, cara, muito difícil ser campeão brasileiro. O que nos gesta é se classificar direto pra Libertadores, seja via G6, seja via G4, seja via o que for necessário. Então, assim, eu vi a última coletiva do Pablo, e o Pablo foi muito sincero. A gente tem que se classificar, ano que vem é um ano muito importante pro clube. Eu sou contra de ficar se baseando 100% em relação ao Centenário. Ah, o Centenário isso, ah, o Centenário aquilo. O Centenário é muito importante, mas tem 2023 ainda. Acho que o Centenário não pode ser o foco total. Mas a gente também não pode ignorar. Mas a minha questão não é essa. A minha questão é que o que a gente leva de 2023, né? E acho que é aí que vem a notícia boa. Porque o Atlético, ele chega numa reta final de temporada com uma herança positiva pra levar pra frente. Com uma herança legal pra levar pra frente. Não é uma herança desagradável. Não é uma herança que a gente olha assim e a gente fala Puta, que merda que a gente tá fazendo. É algo legal. É algo que o clube, ele, de alguma maneira, vai dar sequência. Espero que dê sequência. Em relação aos jogadores que estão no grupo. Que eu acho que é um grupo bom o suficiente pra se dar sequência. Um grupo, de certa maneira, que tem suas referências. E que elas podem ficar. Como é o caso do Thiago Heleno, como é o caso do Fernandinho. Mas tem um grupo também muito jovem. Então, assim, o time do Atlético de 2024. Ele já tá desenhado. Já tá desenhado com o Bento, o Léo Link no gol. Já tá desenhado com o Christian. Já tá desenhado com o Zapele. Já tá desenhado com o Skivel. Já tá desenhado com o Kaká. Com os medalhões também, que a gente acabou de citar. Fernandinho e o Thiago Heleno. Mas é um time que agora ele tem uma identidade. Ele tem uma cara de jogo. Ele chega jogando o seu melhor futebol na reta final da temporada. Porque a pior coisa que a gente podia acontecer é... A gente ainda tem uma grande missão na temporada. Só que, nessa grande missão, a gente chega jogando o pior futebol possível. Então, assim, seria trágico, né? Então, pelo menos o Atlético, ele chega pro sprint final de temporada. Pros últimos 15 jogos de temporada. Bem, jogando um bom futebol. Tendo uma identidade. Os jogadores comprando a ideia do treinador. Acho que ainda falta parte da torcida comprar a ideia do técnico. Mas os jogadores compraram a ideia do treinador. Estão, assim, tentando fazer o melhor possível. Pra que o Atlético, ele dê sequência em 2024. É uma merda tá falando isso aqui pra vocês. Porque eu cheguei em 2023 e falei que esse time seria... Em 2022 e falei que esse time seria pra 2023. E a impressão que me dá é que eu tô enrolando vocês. Mas não é isso. É que o fato da gente não ter atingido os objetivos de 2023 adia. E, assim, eu preferia que o Atlético jogasse o futebol que joga nesse momento, desde o começo da temporada. Do que o tempo que a gente perdeu jogando um futebol que não ia levar a gente a lugar nenhum. Como não levou. Como não levou. Torcedor do Atlético que acha que, pô... O Filipão Iturro, o escolarismo, levou a gente pra algum lugar, tá ficando louco. E, assim, não que o Wesley... A sua discussão, Wesley, o treinador ideal, não é o treinador ideal. Uma discussão chata. Estou falando de ideias. Da maneira como o Atlético joga. Quando a gente entender que pessoas são menores que ideias no futebol, tudo vai ficar mais fácil pra gente. O Diniz, ele é menor que a ideia dele. Se chegar lá o Josézinho das Cuvs e conseguir fazer a mesma coisa que o Diniz, foda-se o Diniz. Então, assim, o Wesley, ele tem as ideias. Se as ideias do Wesley vierem através de outro profissional mais experiente, que possa aperfeiçoar, muito melhor. Mas eu acho que é essa base de ideias que vai fazer a gente chegar a algum lugar. Vai fazer a gente voltar a disputar títulos. Porque o torcedor do Atlético, ele não é campeão desde o dia 20 de novembro de 2021, se eu não tô enganado. Que foi o título da Sul-Americana contra o Bragantino. Torcedor do Atlético, ele quer voltar a disputar títulos, como, por exemplo, foi na Libertadores de 2022. Beleza, a gente pode não ter vencido, mas o Atlético, ele disputa até o final. Então, esse último objetivo é pra validar que a gente possa recomeçar de uma maneira melhor do que a gente fez essa temporada. Beleza? Então, beleza. Tamo junto a nós, pessoal. Obrigado pela moral de sempre.